A importância é trazer um contato mais direto do policial, da investigação com os fatos, vai trazer celeridade e principalmente vai evitar que aconteça a reutilização daquela vítima, criança ou adolescente. Um policial preparado, bem capacitado, para que escute os elementos formais, para que nós tenhamos condições de continuar a investigação sem precisar questionar novamente a vítima, buscando sempre alinhar para que a palavra dela não seja a única prova. Então, quando o policial faz essa escuta, esse depoimento, ele tem esse olhar de proteção, mas também da investigação e que evita que nós precisemos, às vezes, de terceiros, de colher outras informações, às vezes, buscar novamente com a criança e isso, com certeza, protege para evitar os danos da reutilização. O que seria essa reutilização que você fala? É quando a vítima tem que falar duas, três, quatro vezes, chega na polícia, tem que falar, chega no serviço de saúde, tem que falar, para o conselho de tutelar, tem que falar. E nós queremos evitar isso com um material único que seja dado acesso à rede para que eles façam para a dificuldade de proteção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí